Para você que acompanha a Central aqui já há algum tempo, sabe que a gente curte muito trazer para vocês notícias, debates e opiniões sobre o lado escuro da indústria de games. Mostrar os podres das empresas, mostrar as práticas anti-consumidor, pega a EA Games por exemplo, tá toda hora aqui no canal com algum vídeo mostrando alguma polêmica, tem as mecânicas de surpresa, as infames lootboxes que ninguém aguenta mais, tem também a Bethesda que recentemente vem trazendo jogos horrorosos, Fallout 76 que o diga, tem também a Blizzard censurando gamers que já foi uma empresa muito boa, hoje a Blizzard tá extremamente horrível, a gente tem por exemplo ela tendo o seu pior game, o Warcraft 3 Reformed sendo o pior game do Metacritic em nota, com a nota de 0.5, então tá muito difícil hoje em dia você confiar 100% em uma empresa. Mas aqui na Central a gente tem, costuma trazer para vocês notícias sobre a CID Project Red, que é uma das empresas que a gente fala muito bem e que respeita muito o consumidor, eu curto muito a CID, eu acho que eles respeitam não só o consumidor, mas também os jogos que eles criam, eles fazem jogos com amor, que é uma coisa que tá muito difícil da gente ver hoje em dia, as empresas só focam no dinheiro, não que antes as empresas não focassem em fazer lucros com os games, mas agora é só isso, não importa, o game vai lançar quebrado, vai lançar com bugs, eles sabem que tem esses bugs, mas mesmo assim lançam e consertam depois, porque eles tem que cumprir uma meta ali num calendário pra fazer dinheiro pra empresa, é basicamente isso. Então a CID, ela respeita muito isso. E no vídeo de hoje é sobre exatamente prática pro consumidor que eu quero falar com vocês, porque a CID Project Red deu um tapão na cara da indústria de games com uma declaração recente e que sinceramente eu acho que todas as empresas deveriam pensar como eles pensam, é um estúdio extremamente consciente na questão aí de pensar que o consumidor é um cara que tem que ser respeitado, não é simplesmente você cuspir um jogo e achar que a gente vai aceitar qualquer coisa ou qualquer política ou qualquer mecânica de microtransação, por exemplo. Então galera, quem fala com vocês é o White e no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês uma declaração da CID incrível pro consumidor e vocês vão ver o porquê que a gente considera essa uma das melhores empresas do mundo dos games atualmente. Antes de mais nada eu já te convido a se inscrever aqui na Central também, a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia e um às sete da noite, então se inscreva, ative o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games e da internet em geral, beleza? Então vamos lá galera, nos últimos dias a gente teve uma revelação por parte da Xbox, da Microsoft, mostrando muitas novas features do Xbox Series X e também mostrando as especificações técnicas do console. A gente tá muito curioso aí pra próxima geração, então essas informações vieram em boa hora, tá? A Microsoft anunciou que a gente vai ter aí um novo processador, vai ser com a arquitetura Zen 2 e RDNA 2 da AMD, o console vai ter 12 Teraflops, então vai ser o dobro de potência do Xbox One X, que é incrível isso, é um salto gigantesco. A gente também vai ter DirectX Ray Tracing por hardware, então a gente vai ter reflexos, iluminação, tudo ali feito pelo hardware, que é uma coisa incrível, a gente já tá tendo isso nos PCs com as placas RTX e agora vai chegar nos consoles, vai ter SSD com um tempo de load nos jogos muito mais baixos por causa disso, e aí também algumas coisas novas, como por exemplo resumo rápido, você vai poder abrir um jogo muito rápido porque o game vai continuar carregado, então se você quiser entrar no GTA uma hora e depois passar pra outro jogo, você já continua de onde você parou sem ter que ter o loading de novo, vai ter também HDMI 2.1, suporte a 120 FPS, vai ter também 4 gerações de jogos, a retrocompatibilidade inteira, vai ter Game Pass, vai ter uma outra coisa chamada entrega inteligente que é o foco desse vídeo, então assim, se você quiser mais detalhes sobre o Xbox Series X, o que foi revelado, eu vou deixar um vídeo aqui no card pra vocês que a gente fez ontem, explicando tudo e detalhando tudo pra vocês, beleza? Porque nesse vídeo em específico, eu tive que fazer esse resumo pra falar com vocês sobre a entrega inteligente. Essa entrega inteligente é o que? É uma tecnologia que vai permitir você comprar um jogo uma vez e saber que você vai estar jogando no Xbox One ou no Xbox Series X o jogo que você comprou. Olha o que a Microsoft diz, ó. Você está obtendo a versão correta do jogo em qualquer Xbox em que esteja jogando. Estamos assumindo o compromisso de usar o Smart Delivery, que é a entrega inteligente, em todos os nossos títulos exclusivos do Xbox Games Studios, incluindo o Halo Infinite, garantindo que você só precise comprar o título uma vez pra jogar a melhor versão disponível para o console Xbox em que escolha jogar. Essa tecnologia está disponível para todos os desenvolvedores e editores e eles podem optar por usá-la para títulos que serão lançados no Xbox One primeiro e chegarão ao Series X posteriormente. Então você pegando todas essas informações aqui sobre essa entrega inteligente e dizendo que a Xbox está liberando isso também para os desenvolvedores, é que a gente entra aqui na questão da CD Projekt Red, tá? Porque a CD pegou esse trecho do Xbox que estava lá no Twitter e tuitou por cima, fez um retweet dizendo o seguinte, Os jogadores nunca devem ser forçados a comprar o mesmo jogo duas vezes ou pagar por atualizações. Os proprietários de Cyberpunk 2077 para a Xbox One receberão a atualização do Xbox Series X gratuitamente quando disponível. E eu não preciso nem dizer pra vocês que isso aqui é um tapão na cara de muitos estúdios, de muitas empresas, né? Então vendo esse tweet deles, a gente percebe que a primeira coisa confirmada é que o jogo vai sair pra próxima geração de consoles, pro Xbox Series X e claro que pro PlayStation 5 também deve sair. A gente não tinha essa confirmação ainda, tá? A CD não tinha falado nada disso. A gente já esperava que fosse acontecer porque, né, por que que a CD ia deixar de lançar um jogo que tá muito aguardado atualmente pra próxima geração, né? Não faria o menor sentido, mas oficialmente não tinha sido confirmado ainda. Agora está confirmado, tá? E outra coisa, cara, é que assim, você comprando o jogo no Xbox One, você já vai receber o seu jogo também no Xbox Series X caso você compra a próxima geração. E eu não preciso te dizer nem o quanto isso é importante pro consumidor, né? Porque assim, você já tá pagando caro num jogo, 60 dólares, né? 250 reais. Aí você compra o jogo no Xbox One agora e depois, sei lá, de um ano ou meio ano, você compra a nova geração, tá? E aí você tem que comprar de novo uma outra versão do Cyberpunk pra próxima geração. Você acha justo? Na minha opinião, eu não acho, porque eu já paguei pelo jogo. É muito interessante você ver que eles estão se preocupando com o consumidor, dizendo, você não deveria ter que pagar duas vezes pelo mesmo jogo. Você tá pagando agora, então você vai ter o jogo sempre. Isso aconteceu muito na geração passada, né? Por exemplo, o GTA, GTA V, foi lançado pro 360 e pro Play 3. E você que queria jogar na próxima geração, você teve que comprar outra versão. A gente também tem, por exemplo, remasters sendo feitos, como por exemplo, você tinha o The Last of Us, por exemplo, pro Play 3 e fizeram um remaster, né? A Sony remasterizou pra nova geração e a galera teve que comprar de novo. Então assim, eu sou totalmente contra isso. Eu acho que se você compra o jogo, você deveria ter ele sempre. Isso aqui é uma coisa ótima pro consumidor. Vamos falar a real, seria bom se as empresas fizessem isso pra todas as plataformas. Eu sei que isso nunca vai acontecer. Seria muito interessante se a gente pudesse comprar um game tipo Cyberpunk e você ter ele em todas as plataformas, pagar só uma vez, sabe? Tipo, você compra, você pode jogar no Playstation, no Xbox, no PC, no Switch se tivesse, sabe? Seria bem interessante. Porque assim você não teria que pagar 5 vezes pelo jogo, 4 vezes pelo jogo, não é mesmo? Então assim, é uma coisa meio difícil de acontecer, porque são empresas diferentes, plataformas diferentes, mas seria algo incrível, né? Pro consumidor seria ótimo. Essa política da Microsoft de entrega inteligente também é bem parecida com o Xbox Play Anywhere, né? Que já tá há algum tempo no Xbox com os títulos first party, que é o quê? Você pode comprar o jogo no PC da Microsoft ou no Xbox, e você pode utilizar ele tanto no Windows 10 ou no Xbox One. O que é bem interessante, você paga uma vez pelo jogo e você tem duas plataformas pra jogar. Se você, sei lá, mano, tá jogando no Xbox hoje, mas você quer jogar com uma qualidade melhor no seu PC, você não tem que comprar o jogo de novo pra rodar no PC. É só você ir lá e jogar, simplesmente. Já tá na sua conta da Microsoft, já tá tudo sincronizado, né? E isso, claro, é só com os first party, não acontece isso com outros jogos. Se bem que agora, no Game Pass, tem alguns jogos que estão tanto no PC, e você pode fazer conquistas no PC, como no Xbox. Mas eu não sei se comprando uma vez você pode jogar nos dois. Mas eu sei que tem ali cross save com questão de conquista, tá? Então assim, galera, isso aqui é uma coisa extremamente pro consumidor. Eu não tenho nada do que reclamar disso. É incrível como a CD, ela sabe o que o consumidor merece, velho. Ela sabe respeitar isso. E é por isso que as pessoas, e provavelmente nos comentários desse vídeo vai ter muita gente falando, já fiz a pre-order do Cyberpunk. Já comprei ele. Eu confio que o game vai ser bom. Eu confio que eles estão tratando o game com carinho. Eles estão fazendo com amor. Que não vai vir cheio de bugs. Que não vai vir cheio de problemas. Eu também acredito nisso. Eu sei que eles querem... Eles até estão adiando o Cyberpunk 2077 exatamente pra melhorar a performance dos consoles passados. Do Xbox padrão, do Playstation 4 padrão. Que não tá rodando muito bem o game. Então eles estão tentando melhorar o máximo pra entregar o jogo 100%. E é isso... É o mínimo que a gente espera das empresas, sabe? A gente não quer ter game com problema no lançamento, cara. Porque assim, o meu dinheiro, eles já têm. E por que eu tenho que ficar esperando eles arrumarem o jogo? Pega um Anthem da vida. Pega um Fallout 76 da vida. Os caras estão meses. Já estão até anos, né? O Anthem fez aniversário recentemente aí de um ano. E o jogo continua com problemas. Os caras vão ter que refazer o jogo inteiro. E o dinheiro que a gente pagou já tá lá. Eles já estão. Já botaram no bolso, sabe? E a gente tem que ficar sempre atrás aí de reclamar pra ver se eles mudam. E a CD eu confio. Vai ser um jogo que eu vou fazer a pré-compra sem medo nenhum. E vale ressaltar aqui, galera, que essa feature é exclusiva do Xbox. Essa entrega inteligente aqui é do Xbox Series X com o Xbox One. É da família Xbox. Então, assim, não tem nada confirmado que Cyberpunk, você comprando no PlayStation 4, por exemplo, vai também ter no PlayStation 5 de graça pra você que já pagou, tá? Então, assim, por enquanto a Sony não se posicionou sobre isso. A gente não sabe se no PlayStation 5 vai ter uma feature desse jeito também. Se vai ter uma política da Sony desse jeito. De você ter o jogo já nas duas plataformas. Ou se você vai ter que pagar de novo. Eu, sinceramente, espero que eles sigam esse mesmo caminho. De você já comprou no Play 4, então você não precisa pagar de novo. Porque você já pagou pelo jogo, então é justo que você tenha ali o aprimoramento, sabe? Mas não é nada confirmado. Se for confirmado pela Sony, a gente traz um vídeo aqui falando pra vocês. Mas, por enquanto, nada confirmado para o PlayStation. Inclusive, você que utiliza o Play 4 e pretende comprar o Play 5, ir nos tweets da Sony, no Twitter da Sony, no Instagram e comentar lá pedindo pra ela também aderir esse tipo de proposta, tá ligado? Porque todo consumidor merece esse respeito aí que a CD tá colocando aí nos seus games, mano. Então, assim, comenta aí o que você achou de tudo isso. Era essa informação que eu tinha, esse debate que eu queria trazer pra vocês. Sinceramente, eu não vejo nada negativo nisso. Só mostra como a CD tá dando um tapão na cara de todo mundo. Tem muita empresa que deveria aprender com ela bastante. porque ela tá conseguindo fazer com que os gamers tenham mais dinheiro no bolso e bons games pra jogar. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui na Central se você curtiu. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite. Então se inscreva, ative o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games e da internet em geral. Beleza? Aqui quem falou com vocês foi o White e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tô indo nessa. Fui.